Obrigado Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Foi com surpresa que ouvimos as declarações do Dr. Luís Montenegro há dois dias atrás na sua passagem pelo Distrito de Évora. Com manifesto desconhecimento da realidade, certamente sem se aconselhar com os deputados desta Comissão e mal informado pelos dirigentes locais, em tom de campanha eleitoral, disse É de facto estranho que se tenha promovido um investimento desta envergadura e não se tenha concretizado e complementado com o último elemento relevante no caso de Regangos de Monserás, que era resolver aqui o problema de rega, nomeadamente na vinha, que é uma cultura onde a água tem uma preponderância enorme. É bom lembrar que a Ministra Assunção Cristas e o Governo PSD-CDS deram por concluído o projeto Alqueva em 2015. Foi o Partido Socialista que, chegado ao Governo, decidiu o alargamento do perímetro de rega de Alqueva, tendo conseguido financiamento para concretizar esta sua decisão. Há poucos dias, os deputados desta Comissão realizaram uma visita à região de Alqueva, onde foi possível visitar nova realidade proporcionada por este extraordinário investimento. Recebemos informação detalhada por parte do Presidente da Edia sobre o ponto de situação relativamente aos novos blocos de rega e, muito em concreto, o ponto de situação do Circuito Hidráulico de Targuengos de Monserás, que, conforme foi assumido pelo Presidente da Edia, está a decorrer de acordo com a estratégia e planos da empresa. Na verdade, em 2014, a Câmara Municipal de Reguengos de Monserás e a Edia já consideravam a importância do bloco de rega. No entanto, para o Governo PSD-CDS, o projeto Alqueva estava concluído e não havia bloco de rega de Reguengos de Monserás nesse bloco. Foi em 2016, com o Governo Socialista, que se iniciou o projeto de execução e estudo de impacto ambiental do Circuito Hidráulico de Targuengos de Monserás e o respectivo bloco de rega. Os agricultores de Reguengos de Monserás sabem-no. Os alentes anos acompanharam todo este processo. Conhecendo a determinação e o esforço da Sra. Ministra e do Governo para a plena concretização da expansão do regadio de Alqueva, que recentemente reforçou com 50 milhões de euros e, perante estas surpreendentes declarações do líder do PSD, pergunto, Sra. Ministra, se há motivo para alguma preocupação quanto ao projeto de bloco de rega de Reguengos de Monserás. Muito obrigado, Sr. Deputado.